Tem horas da manhã, eu devo cantar Para receber a minha paz final Tem horas da manhã, eu devo cantar Para receber a minha paz final O filho do meu dia, a luz do meu redor Eu devo cantar a minha paz O filho do meu dia, a luz do meu redor Eu devo cantar a minha paz O filho do meu dia, a luz do meu redor Eu devo cantar a minha paz O filho do meu dia, a luz do meu redor Eu devo cantar a minha paz final Viva! 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 Viva!